E a Receita Federal vai passar a monitorar as transações financeiras, pessoais e empresariais. E o PIX está entre essas transações. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Link, Mike Soares, advogado, tributarista, parceiro aqui do Link Espírito Santo, doutor Mike, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Link. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, doutor. O que muda para o cidadão a partir do momento em que a Receita começa a fiscalizar as transações por meio do PIX, doutor? Pois bem, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, ele publicou um convênio de CMS no ano passado e que determina que as instituições financeiras e todas as outras que fazem movimentações financeiras informem ao Fisco quaisquer movimentações de pessoas físicas e jurídicas. Anteriormente, essas informações eram relativas aos garções de crédito, débito, TED, DOC, mas agora também será por meio do PIX. Doutor, mas explica uma coisa para a gente. Quais os cuidados que nós devemos ter ao fazer as transações? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem mais de uma conta, às vezes quer tirar um dinheiro de uma conta, jogar para outra, mas é um dinheiro que ela que já estava numa conta, então contabilizou naquele banco. E aí, o que acontece nesse caso? Essas transações feitas pessoa física para ela mesma, elas não são contabilizadas como ganhos financeiros. Os maiores cuidados têm a ver com as transações de outras pessoas que a gente recebe e que, às vezes, são maiores do que aquilo que a gente realmente faz. Então, quando a gente for fazer essa devolução, a gente tem que deixar tudo bem documentado para que aquilo não ingresse no nosso patrimônio como sendo um recurso, o que pode dar inconsistência na nossa declaração de imposto de renda. Será que eu posso fazer consulta online aqui com o Dr. Mike? Vamos supor que eu tenho uma empresa e que eu tenho um sócio nessa empresa. Eu não sou o sócio majoritário dela, ou seja, o meu nome não aparece no cartão da empresa como sócio. Não aparece no cartão da conta bancária como sócio. Aparece o do outro e eu faço a movimentação, sendo que eu também participo dessa empresa, para minha conta pessoal. Isso é passível de fiscalização e de monitoramento, doutor? A partir de 2022 em diante, que é quando vai começar a valer o convênio, sim. Essas transações podem ser todas monitoradas e a Receita vai identificar se existe alguma inconsistência. Se você está fazendo a transferência dos valores da sua conta pessoal para essa conta da empresa e quais são esses valores e você está declarando isso no seu imposto de renda. Mesmo a empresa sendo minha? Isso, porque pessoa física e pessoa jurídica não se confundem. Cada uma tem uma declaração específica. Doutor, a partir de quando, então, começam a valer essas alterações? Na verdade, elas já estão valendo desde maio do ano passado, mas a fiscalização começa efetivamente a partir de abril desse ano, com informações relativas a janeiro, fevereiro e março do ano passado. E aí vai a cada mês, três meses relativos ao ano passado. Doutor, então, que cuidado a gente deve ter na hora de fazer uma transferência via PIX, para que não haja essa inconsistência que o senhor falou de monitoramento e de transação mesmo e de valores? Você ia documentar todas as transações que vocês fazem. Então, se você é uma empresa, você tem que documentar todo o ganho que você recebe e tudo aquilo que você transfere no seu livro caixa. Aquilo que você efetivamente não recebeu ou que recebeu equivocadamente, você deve fazer o estorno. Pelo PIX, tem um PIX Troco. Você tem que fazer por meio daquela ferramenta, para que a receita entenda que aquele dinheiro não é seu. Se você receber, você tem que documentar tudo aquilo junto com a sua contabilidade, para posteriormente poder comprovar, perante a receita, de que você não declarou erradamente. Doutor, no caso de uma pessoa que tem um MEI, por exemplo, e movimenta, de repente, valores menores. E aí, às vezes, ela quer transferir um valor de uma conta física para aquela conta que, de repente, é da empresa, do MEI. E aí, o valor até não é muito alto, mas ela quer transferir aquele dinheiro para lá, para fazer algum tipo de manobra, algum pagamento. Isso também é possível de fiscalização? Sim, tudo isso vai ser fiscalizado, na verdade. E toda essa transferência tem que ser efetivamente documentada. Por mais que ela tenha que fazer uma transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, para o MEI dela, isso tem que constar dentro do balanço que ela faz e declara isso para a Receita Federal. Qualquer valor que não esteja em conformidade pode ser passível de fiscalização. Doutor Mike Soares, advogado, tributarista, especialista nesse assunto que a gente está tratando. É assunto bom, é o assunto que a gente volta a tratar ainda esse ano aqui no Link. Já que a fiscalização começa em abril, a gente vai preparar uma grande reportagem para poder explicar tudo direitinho e tirar dúvidas. Se você tem dúvida, é só enviar para a gente no nosso canal de comunicação, no nosso canal de interação, que a gente vai colocar tudo lá. Doutor Mike, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, doutor.